Começou a parte em que a gente vai colocar a máquina para rodar as coisas. Meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de banco de dados que eu estou dando na Unicamp. Nesse vídeo especificamente a gente vai começar a ver o SQL. E se você vem me acompanhando nos últimos vídeos, que eu recomendo que você assista antes desse, você vai ver que a gente falou de toda a parte, vamos dizer, conceitual e teórica, que vai desde a modelagem, a construção de modelos, modelos conceituais, lógicos. E agora a gente está culminando em uma parte mais prática que envolve a linguagem SQL, que a gente vai ver aqui. Então eu sempre vou retomar esse esquema, porque eu acho que ele tem que seguir de referência para tudo que a gente fizer. A gente, quando falou lá atrás da arquitetura, eu falei que a gente ia ver essas três coisas. Como os dados são definidos, a gente estava até agora trabalhando nessa parte, a gente viu a parte do modelo conceitual, lógico, etc. Como os dados são armazenados, esse tópico, apesar de estar se constando como dois, ele vai estar mais para frente. E como acontece a comunicação entre as aplicações e os bancos de dados, que é o assunto da aula de hoje. Então, nos últimos vídeos, a gente falou sobre modelo conceitual, que é a visão do usuário sobre o sistema, modelo lógico, que é a representação do modelo na máquina, independente de um banco de dados específico. E a partir do modelo lógico, agora a gente vai falar do SQL e você vai entender exatamente por quê. Porque, de uma certa maneira, o SQL vai ser uma linguagem que vai estar atrelada ao modelo lógico relacional e que vai funcionar independente de implementação específica de um banco de dados ou de um modelo físico específico. Então, o enfoque hoje vai ser nessa comunicação entre as aplicações e o sistema gerenciador de bancos de dados, que com o passar dos anos, se você estiver falando do modelo relacional, que ainda deve ser o modelo mais usado no mundo, ela se dá, existe uma linguagem aqui específica para você fazer essa conversa entre as partes, e no caso do modelo relacional, é o SQL, né? Então, vai aparecer aqui daqui a pouco o SQL. Então, essas linguagens de banco de dados, geralmente, e o SQL é um exemplo clássico disso, elas são linguagens declarativas, que fazem consultas declarativas. E o que quer dizer isso, uma consulta declarativa, né? Você vai entender melhor na prática aqui durante esse vídeo, mas declarativo significa que a gente vai falar o que a gente quer, em vez de como a gente tem que fazer alguma coisa. Então, até agora, na programação tradicional, você está acostumado a descrever passo a passo uma solução de como a máquina vai executar. Aqui a gente vai mudar um pouco a abordagem, a gente vai dizer, eu quero isso e a máquina vai se virar para me entregar aquele resultado que eu expressei, né? E daí é interessante, porque quando a gente, a gente, de uma certa maneira, vai subir o nível na hora que você fala o que, e vai deixar a máquina decidir o como. E isso vai permitir que a máquina possa otimizar, né? Melhorar, tentar achar a melhor forma de executar essa consulta, tá certo? E nesse processo da máquina tentando encontrar a melhor consulta, a gente vai ver que não necessariamente a gente vai achar a melhor solução de todas, porque ela pode ser muito custosa de ser encontrada, mas a gente vai achar uma solução razoavelmente eficiente. Tá, então, vamos agora entrar nesse cenário aqui. Então, o tema desse vídeo, que é o SQL, é uma linguagem de manipulação e recuperação de dados. De uma forma resumida, em inglês, se a gente usar o termo em inglês, a gente chama a linguagem de query, tá? Então, as linguagens de query em banco de dados, elas têm geralmente, e o SQL é um exemplo muito bonito disso que a gente vai estudar aqui, uma fundamentação formal. e elas têm, eles dão, elas dão esse subsídio para a otimização, tá certo? Porque elas partem daquela ideia de ser declarativas e falarem o que em vez de como, né? Não se espera que essas linguagens sejam Turing completas. Eu não sei se vocês sabem o que é uma linguagem Turing complexa, tá? E esse destaque aqui tá no lugar errado. Esse balãozinho devia estar aqui no Turing completas e não no Ramakrishma, tá? Então, uma linguagem de Turing completa, é se ela puder demonstrar que ela é computacionalmente equivalente à máquina de Turing. Então, eu não sei se você já estudou linguagens formais, mas a gente vai dizer que uma linguagem é Turing completa quando ela puder, digamos assim, ser flexível o suficiente para fazer qualquer programa de computador, né? E as linguagens de banco de dados, de manipulação de dados, elas não têm essa intenção de fazer qualquer coisa, elas são mais especializadas, tá certo? Por exemplo, elas não são pensadas para fazer cálculo complexo, né? A meta delas, o objetivo delas é dar suporte a acesso simples e eficiente a extensos conjuntos de dados, tá certo? Então, por exemplo, que operações seriam comuns em linguagem de manipulação de dados? Incluir registro de um paciente no banco de dados, registrar transferências feitas por um cliente no mês de agosto, por exemplo. Aumentar 15% dos salários de todos os funcionários de uma empresa. É uma operação clássica desse tipo, né? Recuperar os cinco filmes mais assistidos na Netflix. É para esse tipo de solicitação que uma linguagem de manipulação de dados é feita. E então, como é que fica a história do SQL? Então, SQL é uma linguagem de manipulação de dados. E o que ela significa? O nome dela significa Structure Query Language. Porque vocês devem se lembrar que quando eu falei do modelo relacional, eu disse que ele é um modelo de dados estruturado, né? Originalmente, ela se chamava SQL. Structure English Query Language. Aí depois virou SQL. E uma coisa interessante é esse English aqui no nome, né? Porque vocês vão ver que essa linguagem realmente é uma das linguagens mais elegantes que eu já conheci na minha vida. Ela se aproxima muito da forma como a gente pode expressar certas coisas que a gente quer. E é por isso que o SQL, inclusive, muitas vezes pode ser usado por pessoas que nem são da área de computação. A linguagem SQL, ela foi criada pela IBM Research quando eles estavam implantando esse System R que era um sistema de banco de dados relacional. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu tinha falado que quando o modelo relacional foi lançado, não existia uma implementação, né? Aí depois, a IBM entrou nesse projeto para criar o System R para implantar efetivamente o modelo relacional de um banco de dados e para isso ele criou o SQL. Ela criou o SQL. O SQL, ele vem sofrendo padronizações. Ele é tão usado que o comitê ANSI ISO, ANSI é americano e o ISO europeu, eles vêm padronizando o SQL em várias versões. A gente não tem interesse nesse curso de pegar a última padronização porque ela tem recursos avançados que não são os que nos interessam. Por isso a gente vai parar na de 2006. E com isso você não vai fazer menos do que você faria com a mais recente porque, na verdade, a linguagem muitas vezes ela expande em direções que vão além do modelo relacional, etc., que a gente está querendo estudar aqui nesse curso, tá certo? Bom, então, para entender o SQL, a gente vai ter que agora entender melhor ou mais aprofundadamente como é que o banco de dados se organiza por dentro porque o SQL, ele parte desse pressuposto que existe essa organização. Eu quero retomar uma discussão que eu falei antes, que antigamente as aplicações elas funcionavam da seguinte forma. Imagina um usuário aqui usando uma certa aplicação, né? Ela acessava um sistema de arquivos antes de existir os bancos de dados. E cada sistema de arquivos, a aplicação, ela definia um certo esquema de como o arquivo estava organizado. Talvez você já tenha até feito isso quando você estudou alguma linguagem de programação e estava estudando arquivos. Você define internamente o esquema, né? Então, cada aplicação tinha seu próprio esquema. No caso do banco de dados, o que aconteceu? E a gente já viu isso, né? Tudo se deslocou para uma entidade chamada banco de dados e existe o sistema gerenciador de banco de dados que é o módulo de software que intermedia, né? Que aceita as requisições das aplicações e que faz a gerência desse banco de dados. A linguagem que é usada para conversa entre a aplicação e o SGBD é o SQL. Então, o SQL vai estar aqui nessa camada, né? A aplicação vai mandar sentenças SQL para o SGBD responder. Onde ficam os esquemas, né? Que antes ficavam dentro da aplicação? Ele não vai mais ficar dentro da aplicação. Agora vai surgir uma figura chamada dicionário de dados. O que é o dicionário de dados? O dicionário de dados é uma área que fica no seu banco de dados que vai guardar todos os esquemas das tabelas que você vai usar e das relações entre elas. Então, agora o banco de dados, ele não vai ter só os dados finais. Ele também vai ter todos os esquemas, as restrições, vai ter tudo lá dentro. A aplicação, então, não precisa saber esses detalhes, tá? Ela vai interagir com o banco de dados e o banco de dados que gerencia todas essas coisas. E é muito importante você saber desse tipo de funcionamento porque vocês vão ver que toda a filosofia do SQL é baseada nessa lógica. Então, a gente vai começar agora com coisas práticas, tá certo? E a gente vai retomar o caso dos táxis que eu venho falando algumas vezes aqui. Então, eu vou dar uma repassada aqui, né? Eu sempre menciono que esse exemplo é do professor Giovanni, né? É um exemplo dos táxis. E eu parto desse primeiro modelo mais simples que é... Você imagina que existe um cliente, né? Um táxi e existe a relação entre eles que é uma relação de N para N que é essa corrida, tá? E a gente resolveu isso criando... A gente aprendeu isso fazendo lá na parte de mapeamento do modelo conceitual para o modelo lógico, né? Que a gente vai ter uma tabela de clientes, uma tabela de táxis e vai ter uma tabela que relaciona os dois, que é a tabela de corridas, porque essa relação é uma relação de N para N, tá? Nesse exemplo aqui, para criar exemplos mais interessantes, a gente vai criar uma herança que eu já tinha mencionado no vídeo passado do mapeamento. O nosso cliente vai poder ser um cliente particular ou um cliente empresa. E no caso do cliente particular, eu vou acrescentar o CPF e no caso do cliente empresa, aqui está escrito, eu já devia ter atualizado, é um CNPJ, não é CGC. CGC é um nome antigo, tá? Então, o cliente particular é o cliente que vai pagar a conta e o cliente empresa é um funcionário de uma empresa e é a empresa que paga a conta. É uma relação compartilhada, ou seja, um cliente pode ser ao mesmo tempo particular e empresa, ele pode atuar nas duas maneiras e total, quer dizer que todos os itens têm que estar nas subtabelas. Então, no vídeo passado, a gente aprendeu a fazer esse mapeamento. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu mostrei que as três opções são. Você pode fazer um tabelão, né? E colocar nulo no campo que não tiver naquele respectivo item, né? Você pode fazer duas tabelas herdeiras, né? Uma representando o cliente particular e outra representando o cliente empresa sem precisar ter uma tabela no nível de cima. E, na verdade, essa solução é a que a gente vai adotar aqui. É mais por uma questão de conveniência para alguns exemplos que eu vou criar, tá? Então, eu decidi usar essa abordagem. A terceira abordagem que a gente não vai adotar é que eu poderia ter uma tabela no nível superior e tabelas dos herdeiros com os dados complementares. Então, agora que a gente vai começar realmente a botar a mão na massa, né? Vocês vão entrar comigo no Lab2Learn, tá certo? Nesse Lab2Learn, a gente vai ter um espaço online onde a gente vai poder executar as nossas sentenças em SQL, certo? Então, eu vou trazer para cá o que vai abrir, né? O Lab2Learn que abre quando você entra naquele endereço e você vai chamar o... A gente já viu isso uma vez. A gente vai chamar o módulo Júpiter, né? Aqui, nessa última versão disponível, você vai abrir o Júpiter. Eu abri em uma outra aba. E o Júpiter é aquele módulo, né? Aquele repositório, ou repositório não. O Júpiter é aquele ambiente onde eu posso desenvolver código interativo, né? E ele está rodando aqui sobre o Binder, que é uma plataforma que vai permitir que se rode ele numa máquina remota. Se você não sabe do que eu estou falando, eu tenho um vídeo que eu explico isso aí que você deveria assistir, tá? A gente vai entrar especificamente na pasta SQL e na pasta do táxi, que é onde estão os exemplos do táxi. Aqui tem vários exemplos. A gente vai ter bastante espaço aqui para falar da SQL. A gente vai pegar o básico, que é o primeiro, tá? E aí ele vai abrir para você Então, ele deu essa mensagem, eu não sei porque é uma mensagem nova, dizendo que tem um notebook inválido, mas o notebook está funcionando. Então, eu acho que não vai ter problema. Eu espero, tá? A gente vai descobrir depois se tem algum problema ou se é porque eu criei alguns exemplos que intencionalmente eu introduzi erros para explicar para vocês algumas coisas. Talvez seja isso. Então, esse notebook, ele está usando o Beaker X, que é uma espécie de plugin, né? Que eu posso botar no Jupyter, né? E esse cara, ele permite que eu rode SQL nativo. Eu posso nativamente colocar SQL na máquina. Tá certo? Aí você vai ver que está aqui, ó, SQL. Eu estou rodando direto na linguagem SQL, tá? Bom, a gente vai começar a fazer uma coisa. Eu não vou entrar em muitos detalhes, tá certo? Porque isso aqui é uma sentença para dizer para ele o seguinte. É uma sentença do Beaker X, que quer dizer, eu quero usar um banco de dados, tá? Esse banco de dados vai ser em memória. Por que eu estou fazendo em memória? Eu estou fazendo em memória porque ele vai mais rápido. É como se fosse o banco de dados de disco, só que ele simula esse banco de dados de disco na memória, tá? Então, tudo que a gente vai ver aqui é aplicado igualmente a disco. Você não vai nem perceber a diferença, tá? Eu estou usando memória só para ele ficar mais rápido, girar mais rápido, tá certo? O banco de dados, o SGBD que a gente está usando é o H2. O H2 é um tipo de SGBD que é voltado para, que funciona para banco de dados relacionais e que funciona em, que aceita o SQL. Por que eu escolhi o H2? Tem duas razões. A primeira é que ele tem essa versão de banco de dados de memória. Três razões, na verdade. A segunda razão é que ele já vem no BIC-X. É a segunda razão. E a terceira razão é que o H2 é um banco de dados leve. É ótimo para a gente aprender as coisas, tá certo? Bom, então aqui a gente vai começar a aprender um pouquinho do SQL. A gente vai ver nos slides e depois volta para cá para rodar. Certo? Legal. Então, um dos primeiros comandos que tem se chama Create Schema. O Create Schema é quando eu quero criar, vamos dizer assim, um esquema inteiro que, entenda-se esquema, que é toda a parte do esquema de um banco de dados. Que vai ser a definição das tabelas, das relações, dos índices inteiros. Certo? Então, se eu tivesse um banco de dados em disco, ele permite, um SGBD em disco, que ele permite que eu crie vários bancos de dados. Aí cada banco de dados inteiro, entenda, banco de dados não é uma tabela. É todo um conjunto com as relações com tudo. Ele é autônomo, né? Cada banco de dados vai ter um Create Schema. E aí eu vou dar o nome do esquema. E pode ter uma parte de autorização, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora, para login e sem essas coisas. Nesse caso aqui, a gente não vai ter Create Schema, porque quando eu crio um banco de dados em memória, ele deixa você criar só um banco, um grande esquemão. Então, ele nem pede para você definir esse esquema. Eu vou pular esse comando, eu só falei ele para você saber que ele existe. O próximo comando se chama Create Table. E o que o Create Table faz? Ele cria uma tabela. Então, tabela aqui, o conceito de tabela é aquele que a gente viu no modelo relacional. É uma tabela que tem um esquema, um conjunto de atributos, e depois você tem as tuplas que são os valores desses atributos. Então, o Create Table, ele funciona assim. Você dá Create Table, o nome da tabela que você quer criar, aí tem umas regras muito parecidas com linguagem de programação. Você não pode usar espaço em branco, no nome da tabela, etc. Aquelas mesmas regras que você usa para nome de variável, por exemplo. Depois, você vai colocar parênteses, e dentro desses parênteses, você vai colocar cada atributo, ou cada campo que você quer definir, e o tipo que esse campo pertence. Tá certo? Então, eu vou mostrar um exemplo aqui, olha. Imagina a tabela de taxi, que foi aquela que eu mostrei para vocês. Então, eu boto Create Table Taxi, que é a minha tabela. Vocês estão vendo aqui que eu abri e fechei o parêntese, né? E para cada campo, né? Ou para cada atributo, se você preferir chamar assim, eu vou colocar uma linha aqui que tem placa. Aí tem o tipo, daqui a pouco eu vou falar dos tipos que existem. O Varchar, por exemplo, quer dizer uma string. E eu digo o tamanho máximo, né? Eu vou colocando de cada um deles. Além disso, essa declaração pode ser acompanhada de algumas definições. Por exemplo, você pode dizer que esse campo não aceita nulo. E aí você vai dizer Not NULL. Ah, e se você colocar NULL? NULL quer dizer que não é que ele é nulo, mas que ele aceita nulo. Mas isso é o default. Então, se o campo aceita nulo, você não precisa escrever nada. Depois você pode dar um valor default. O que quer dizer um valor default? Quer dizer que se você não atribuir valor a esse campo na hora que você criar a tupla, ele dá esse valor default. E depois tem umas restrições que eu vou explicar mais para frente. Finalmente, no final dessa lista, você vai colocar o Primary Key. Lembra do Primary Key? Então, é aqui que você vai dizer quem são os campos, pode ser um ou mais, que compõem a sua chave primária. Você escreve Primary Key e coloca entre parênteses. Então, vamos ver aqui, olha. Create Table, aí eu coloquei os campos. Eu disse que nenhum desses campos pode ser nulo, tá? Na verdade, eu não precisaria ter dito isso para a chave primária, porque isso é implícito, mas é só para ficar todo certinho, né? Certinho não, mas todo meio padronizado. Aí eu disse que tem um ano de fabricação, que é um inteiro, e a licença, que é uma string também. Esse número que tem entre parênteses é o valor máximo, o tamanho máximo, né? E eu estou dizendo que a chave primária é a placa do táxi. No caso do cliente, a mesma coisa. Eu estou definindo os campos, cliente, nome e CPF, e eu estou dizendo que a chave primária é o cliente, tá? Bom, quais são os tipos mais comuns do SQL? Eu não vou entrar agora em todos os tipos que ele tem, mas os que a gente vai mais usar aqui. A gente tem o varchar, que é uma string, é a mesma coisa, e você pode definir o tamanho máximo, o número máximo de caracteres. Depois, os tipos numéricos, tem vários. Você pode usar um inteiro pequeno, se você não quiser ocupar muito espaço, e você souber que o tamanho do seu inteiro é limitado. Tem um integer, que a gente vai usar mais, assim, quando for inteiro, né? E tem decimal, que é quando o seu número tiver casas decimais. Você também pode definir que o seu número é real, ou double precision. Qual a diferença entre real e decimal? Um real, ele usa uma representação de números reais, de ponto flutuante, que a gente chama, na computação, que é muito semelhante à forma como as linguagens de programação representam números reais. Os números decimais, que estão de cima, eles geralmente são representados como se fosse um inteiro, e o sistema guarda onde é que está a casa decimal, né? As diferenças, tem algumas diferenças, os números de ponto flutuante, eles têm uma grande capacidade de representar números grandes, mas os números decimais, eles têm um comportamento mais previsível em algumas operações matemáticas, e é por isso que eles existem, né? Por exemplo, se for trabalhar com valores como dinheiro, é melhor você usar decimais, tá certo? Bom, aí, a precisão dos tipos que eu não coloquei aqui vai ser definida pela implementação, então é por isso que eu não coloquei. E você também tem data e hora que é bastante utilizado e é bastante útil, tá certo? Bom, então, vamos ver a tabela que a gente criou lá, tá certo? Eu arrastei a minha janela ao invés de trazer a... Então, aqui a gente tem comandos, olha, create table taxi, tá vendo? A gente tem create table cliente, e a gente está criando uma terceira tabela que eu vou explicar agora. Mas se eu der um run aqui... Ah, desculpa. É que eu tinha que fazer o seguinte. Primeiro eu tinha que rodar isso aqui, ó. Para ele definir o banco de dados. Tinha que dar um run aqui, certo? Depois, eu sempre coloco esse comando aqui, que é o seguinte. Se você rodar... Quando você roda, ele cria um banco de dados, aquele banco de dados fica na memória direto. Então, se você for rodar a segunda vez o banco de dados e ele passar a segunda vez por esse create table, ele vai dar erro, porque ele vai dizer que o banco de dados já existe. Então, eu sempre precedo com esses drops, que drop quer dizer que você está apagando a tabela que já existe, porque se a tabela existir, ele apaga e começa de novo. Nesse caso, eu não preciso rodar ele. Então, agora, eu rodei aqui os create tables. Ele criou as três tabelas. Esse erro não está ligado àquilo lá. É que, de vez em quando, ele fica dando esse erro. Eu ainda vou descobrir o que é, mas o comando aqui rodou corretamente, tá certo? E, bom... Legal. Então, a gente conseguiu criar... Vamos ver a terceira tabela aqui que eu estou falando, certo? Então, eu posso também, no create table, fazer o que a gente chama de uma chave estrangeira. Lembra que a gente estudou a chave estrangeira? A ideia de chave estrangeira é uma chave que vai apontar para uma chave, geralmente, a chave primária de uma outra tabela, tá certo? Quando eu quero ter uma chave estrangeira, eu vou acrescentar essa cláusula, foregon key, e vou dizer quem são as colunas que compõem a minha chave estrangeira, tá certo? Aí, depois, eu vou escrever references, para dizer que ela está referenciando uma outra tabela. Eu vou dizer o nome da outra tabela, tá? E quais são as colunas da outra tabela que ela está referenciando. Então, eu vou ligar a chave primária com a chave estrangeira. Deixa eu dar um exemplo aqui. Então, aqui eu tenho aquela tabela corrida, não sei se vocês lembram, mas ela é a tabela que liga táxi a cliente, né? Que representa uma corrida. Então, ela tem o ID do cliente, a placa do táxi, a data que foi feito o pedido da corrida. E eu coloquei os três juntos como chave primária. Isso está definido lá no esquema Sefolha, né? Os três juntos são chave primária, e lá tem toda a explicação. Mas eu também quis dizer aqui o seguinte, olha, o CliaID é uma chave estrangeira, tá vendo? Que referencia tabelas, que referencia o campo com o mesmo nome, CliaID, na tabela de clientes. A placa também é uma chave estrangeira que referencia a placa na tabela táxi, né? O campo com o mesmo nome, placa na tabela táxi. O que mais? Aqui depois tem o que acontece se alguém tentar fazer alguma coisa com o campo que eu estou apontando, né? Por exemplo, se alguém tentar apagar, ou se alguém tentar modificar o campo que eu estou apontando, certo? Então, deixa eu explicar o que isso significa, porque isso é uma coisa séria para você prestar atenção, tá? Deixa eu mostrar isso aqui. Bom, então eu quero explicar para vocês como é que funciona esse esquema, né? Da chave estrangeira, esses quatro cláusulas aqui embaixo. Para isso, eu vou trazer aqui o meu tablet, né? E a gente vai fazer aqui o seguinte exercício. Eu quero que você imagine aqui, então, que eu tenho essa tabela dos taxis, que vocês já estão bem familiarizados, certo? E nessa tabela dos taxis, vocês estão familiarizados? Imagina, por exemplo, essa tabela aqui, ela tem uma chave estrangeira. Então, quer dizer que esse cliente aqui, ó, tá? Deixa eu aumentar a espessura dele. Ele aponta... Opa, esse aqui é para o cliente, né? Então, ele aponta para esse cliente, tá certo? E... É... O outro campo, que é o... A placa, né? Ela é uma chave estrangeira para cá. Foi isso que eu defini na hora que eu criei as duas chaves estrangeiras em SQL, tá? Legal. A preocupação que o banco de dados tem, porque o banco de dados relacional, ele tem muita... Lembra a garantia do mundo fechado? Ele controla tudo, né? Para ter muita precisão. É o seguinte, imagina que alguém vai lá e, por exemplo, apaga esse registro. O que que vai acontecer? Vai acontecer que aquela corrida, ela vai passar a apontar para um registro inválido, né? Um táxi que não existe mais. Isso não é permitido no banco de dados relacional, tá? Isso fere o que a gente chama integridade referencial. Você não pode fazer isso no banco de dados relacional. Então, na verdade, se você não pode fazer isso no banco de dados relacional, você tem que dizer para ele qual é a ação que ele deve tomar. Então, para entender isso, a gente tem que entender quais são as ações que ferem a integridade. Uma é se eu excluir. Mas o que eu quero que você preste atenção é eu não estou me referindo à tabela em que eu estou criando o esquema. Eu estou me referindo à tabela para quem ela aponta. Então, uma das coisas que ferem é se eu excluir. A outra coisa que fere é se eu resolver modificar esse campo, né? Alterar esse campo para um outro valor diferente. O que vai acontecer se eu fizer isso? Novamente, é o mesmo problema, né? Ele vai estar apontando para um campo... Opa, eu esqueci. Eu estou com o vídeo em cima. Então, eu mudei para um valor diferente. Isso também gera um problema de consistência porque ele vai apontar para um valor que não existe mais. Então, esses dois casos, né? São o que o sistema classifica de onDelete, né? Que é quando eu excluo. Mas eu quero que você preste atenção que essa tabela ela está fazendo referência eu tenho uma chave para uma outra tabela. Então, o onDelete não é nessa tabela, né? O onDelete é na tabela para quem eu estou apontando, certo? Então, vamos pensar aqui comigo. Eu estou definindo o esquema com chave estrangeira para a tabela de corrida porque é a corrida que tem as chaves estrangeiras, concorda? Mas, o onDelete não se refere a ela. O onDelete se refere à tabela para quem ela está apontando. Ou seja, se eu estou apontando para a placa de um táxi na hora que eu falo onDelete eu estou me questionando o que acontece se o táxi para quem eu estou apontando foi excluído. Ou o que acontece se o táxi para quem eu estou apontando for atualizado que é o onUpdate que são as duas situações de inconsistência. Aí, você pode definir quatro ações possíveis. A primeira é noAction. O noAction significa que ele vai impedir a operação de acontecer. Então, ele não vai deixar o cara fazer o que ele quer fazer. Por exemplo, o cara quer excluir o táxi ele não vai deixar o cara excluir o táxi. Tá certo? Ah, o cara quer mudar a placa do táxi ele não vai deixar. NoAction quer dizer que ele não deixa. Ah, mas André então quer dizer que ele nunca mais na vida vai poder remover aquele táxi? Pode. Ele poderia primeiro excluir a corrida depois vai lá e excluir o táxi. Esse é o princípio. Né? Ele não vai poder excluir o táxi primeiro. A segunda opção é o Cascade. O Cascade significa que o que você está tentando fazer lá vai repercutir aqui. certo? Vamos pensar quais são as coisas. Se eu deletar lá ele deleta o registro aqui. O registro que está apontando. E aí você tem que tomar muito cuidado porque isso pode gerar às vezes uma avalanche que esse deleta aqueles que deletam outros que deletam outros. Então tem que ter cuidado com o Cascade. A mesma coisa pro Update. Se eu mudar a chave lá ele muda a chave aqui. Isso quer dizer o Cascade. Ele repercute. Set Null quer dizer que se houver a exclusão ou a mudança esse campo se torna nulo. Mas aí não... Mas aí tem que ser um campo que aceite nulo. Se não for um campo que aceita nulo não vai poder ter isso. E o Set Default é... Você lembra que eu tenho um valor aqui Default que eu declaro? Se o cara tentar fazer alguma coisa ele altera o valor pra o valor Default. É isso basicamente. Então eu tenho aqui a definição da minha tabela de corrida. E na definição da minha tabela de corrida que é o que relaciona as duas tabelas olha que linda que ela ficou. Ela tem o ID do cliente a placa e a data de pedido. Esses três caras juntos eu já tinha mostrado isso eles compõem a chave primária da tabela. Mas ao mesmo tempo o ClioID é uma chave estrangeira pra tabela de cliente e a placa é uma tabela chave estrangeira pra tabela de táxi. Certo? E nesse caso eu falei que eu dei No Action então On Delete e On Update eu digo No Action quer dizer que ele não vai conseguir ele vai tentar excluir lá antes de excluir aqui ele não consegue o sistema impede a exclusão. Tá certo? Bom esse aqui é um exercício que a gente vai fazer em sala de aula né que é pra criar esse pessoa, cidade etc. Tá certo? É bom vamos lá é aí agora a gente vai falar do comando Inset Inset o que que é o Inset o Inset é um comando pra você inserir dados no seu banco de dados tá certo? Você quer inserir tuplas então os comandos anteriores foram voltados a você definir o esquema o comando Inset ele é voltado a você inserir tuplas ou dados no banco de dados de acordo com o esquema que você fez então ele é assim Inset Into o nome da tabela tem a relação dos campos que você vai preencher e aí tem esse Values aqui com os valores dos campos tá? A parte de definir quais são os campos ela vai ser opcional porque você pode só inserir os valores na ordem que tá no esquema foi exatamente o que eu fiz aqui pra simplificar então eu tenho Inset Into tabela do cliente Values e aí eu boto os valores pras colunas na ordem então o nome Doriana o código o nome o CPF tudo na ordem de preenchimento então ele já sabe que o primeiro vai na primeira coluna o segundo na segunda e assim por diante a mesma coisa pro táxi a mesma coisa pra corrida tá certo? Então vamos trazer aqui o notebook e vamos ver o insert aqui tá? Então depois de ter criado as tabelas eu tenho vários inserts aqui vocês estão vendo? Eu tenho inserts na tabela de clientes na tabela de táxis e na tabela de corridas eu vou dar um run aqui e ele vai inserir esses dados aqui tá certo? Nas respectivas tabelas pronto então agora eu tenho a minha tabela toda montadinha com todos os dados inseridos por enquanto não aparece nada na tela porque a gente só aprendeu a criar e inserir coisas pra gente fazer um exercício agora pra gente ver o que aconteceu esse exercício eu vou fazer em sala de aula então vocês podem pular a gente vai fazer em sala tá? pra gente começar a ver alguma coisa eu não vou explorar nesse vídeo no próximo vídeo a gente vai falar em detalhes do select mas aqui eu quero mostrar um select básico uma coisa básica pra você fazer alguma coisa pra você ver se os dados entraram corretamente na tabela então existe esse comando select não é e eu vou fazer um select basicão eu não vou entrar em detalhes como funciona ele aqui né mas se eu fizer assim olha select asterisco from taxi né taxi é o nome da tabela e asterisco quer dizer me mostre tudo ok quando eu der um run aqui você vai ver que ele vai retornar todo olha não ficou bonito ficou bonito e você gostou ficou bonito e você gostou né ele vai mostrar aqui o conteúdo inteiro da tabela e mostra o esquema aqui em cima e mostra as tuplas e o legal é que esse negócio aqui é interativo você pode sair brincando com as colunas etc é divirta você aumenta é pronto aí você pode guardar até pro fim de semana passar o fim de semana brincando com isso aqui se você quiser tá certo e então é isso assim nesse vídeo a gente vai parar nesse ponto do processo a gente conseguiu construir um esquema e uma tabela no próximo vídeo a gente vai dar continuidade no SQL vai aprender mais coisas tá então esse é o meu nome aqui também a página se você quiser mais informações e a licença desses slides obrigado obrigado